O Tricolor ganhou mais uma vez, não tem mais jeito, dá até pena de vocês. Vai por canto, vai, ano que vem, só vai dar o verdão, mas seu grande campeão. Não custa sonhar, tchê, podes ganhar o Paulistão, pois já tem dono, Libertadores e Brasileirão. E eu concordo, pode, você está certo, certo por inteiro, o campeão vai ser o Cruzeiro, o ano acabou. Outro bem-vindo, mas dessa vez eu não estarei aqui com vocês competindo. Dá um tempo aí, prestem todos muita atenção, na minha volta, agora só vai dar o timão. O ano acabou, outro bem-vindo, mais uma vez estaremos aqui, todos competindo. O ano acabou, outro bem-vindo, mais uma vez estaremos aqui, todos competindo. O ano acabou, outro bem-vindo, mais uma vez estaremos aqui, todos competindo.